O que eu desconheço é a minha melhor parte, porque aquilo que eu ainda não sei é meu território de renovação, é o terreno em que eu posso crescer e me elevar. O que eu já sei é uma mera repetição. O que eu já sei é uma mera repetição, é o terreno em que eu posso crescer e me elevar.